Minha mulher me disse que eu tô cada dia mais frio e calculista depois que eu comprei esse bendito cap, essa boina, meu irmão. Fala seus cachorros. Beleza? Eu sou o Edu. Nesse vídeo aqui eu ia conversar sobre Vinícius Júnior, a injustiça da UEFA com Vinícius Júnior. Eu sei que eu demorei pra fazer esse vídeo, meu irmão, mas assim, eu tava comprando uma boina, tá? Mas de verdade, eu tava, cara, tava saindo com a minha esposa, tava curtindo a vida um pouquinho, enfim, né? Fui jantar fora, né? Fui no Macacê, fui almoçar fora, fim de semana, me desculpem, né? Tô gravando esse vídeo agora, quase 11 da noite, vai sair agora sem edição, tá? E tô gravando vídeos para amanhã também pra vocês, né? Terça-feira estarei comentando o jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana, Corinthians que está perdendo nesse momento para o Cinzeiro, lá no Gote ao vivo, tá? Mas é para transmissão internacional, tá bom? Por favor, não use VPN para acompanhar, tá bom? O Gote que assinou Libertadores e Copa Sul-Americana, transmissões internacionais para a Inglaterra, Japão, tá certo? Então eu vou comentar lá no Gote o jogo do Corinthians ao vivo na terça-feira. Bom, vamos falar aí de Vinícius Júnior, tá certo? O Vinícius Júnior ficou fora dos 11 melhores jogadores da lista da UEFA, tá? Os melhores jogadores da UEFA na última temporada, o Vinícius Júnior não ficou entre os 11, eu vou listar os 11, vou trazer os números, tá certo? Da temporada do Vinícius Júnior, até do Rodrigo eu vou trazer, só para vocês terem ideia, tá bom? O Rodrigo também não está nessa lista e, lógico, né? A premiação ainda não saiu, só foram nominados os três primeiros colocados, né? Mas ainda será entre eles a disputa e a UEFA em breve anuncia, tá bom? Então vamos lá. O Messi é um desses, entre os três primeiros aí, totalmente justo, venceu a Copa do Mundo, tá certo? Campeão francês pelo PSG, mas principalmente pela excelente Copa do Mundo com o título da Argentina depois de quase 40 anos, né? Depois de 36 anos a Argentina volta a vencer uma Copa do Mundo com o Messi justamente fazendo uma Copa espetacular, tá bom? Outro nome é o Erling Haaland, atacante do Manchester City, campeão da Champions League e da Premier League com recorde de artilharia da Premier League, inclusive, né? Para mim o favorito para vencer esse prêmio da UEFA, tá bom? E Kevin De Bruyne com os mesmos prêmios do Erling Haaland, porém o Haaland não jogou a Copa do Mundo, como a gente sabe, né? A Noruega ficou de fora, tendência que na próxima talvez a Noruega até consiga uma vaga aí, porque 48 vagas, enfim. E o Kevin De Bruyne também com os mesmos títulos do Haaland, afinal joga no mesmo clube, e com uma Copa do Mundo ruim. Acredito que o Haaland seja o vencedor, Messi segundo e De Bruyne terceiro. Mas, enfim, aqui a gente ainda não sabe quem vencerá. Mas o mínimo que a gente esperava era o Vinícius Júnior, pelo menos entre os 11 aqui, porque a conversa antes do confronto entre City e Real Madrid é que quem passasse, muito possivelmente seria candidato aos títulos individuais, entre justamente o Haaland e o Vinícius Júnior, tá? E o Vinícius Júnior acabou eliminado, a gente sabe, né? Caiu nas quartas de final para o Manchester City, foi quartas, eu sei, enfim. Mas caiu para o Manchester City e o Haaland foi campeão, acabou sendo campeão e entrou nessa disputa. O Vinícius Júnior, se tivesse ido até o título da Liga dos Campeões, estaria possivelmente entre os três. Como ele não foi campeão de nem do Campeonato Espanhol, ele ficou fora dos 11, tá? Mas, antes de continuar, eu quero te convidar para experimentar a emoção de vencer com a Poder Esportes, tá bom? Você vai fazer o seu cadastro completo, clicar no primeiro link da descrição e colocar entre 50 e 300 reais. Fez o cadastro, colocou esse valor, no primeiro depósito você tem 100% de bônus, ou seja, o valor depositado dobra e vai, se transforma em bônus para você fazer as suas apostas, tá certo? É, para maiores de 18 anos, não é renda extra, tá? E não coloque dinheiro importante em nenhum site de aposta, beleza? Então, vai lá e conheça a Poder Esportes, o link tá aqui na descrição, fechou? Continuando aqui, bom, o quarto colocado, aí já é arranqueado, é o Gundogan, que também fez uma excelente temporada no City, Justiça. O quinto também é outro jogador do City, com uma excelente temporada, uma Copa do Mundo razoável, que é o Rodri, tá? Mas a temporada do Rodri foi espetacular. Sexto lugar, Mbappé, vice-campeão da Copa do Mundo, artilheiro da Copa do Mundo, né? E vencendo a Ligue 1. Sétimo lugar, Luka Modric, né? Semi da Copa, tá certo? E semi da Champions League, é, foi semi que o Real Madrid perdeu para o City, ou seja, semi da Copa e semi da Champions League. A Copa do Modric acabou sendo superior à Copa do Vinícius Júnior, mas a temporada, enfim, a gente chega no Vinícius Júnior já já. Oitavo lugar, Marcelo Brozovic, terceiro colocado na Copa, assim como, né, o Modric, né? Vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter, mas reserva da Inter de Milão, tá? Em alguns momentos ele foi titular, mas na campanha em si, a parte mais importante, o Brozovic, era a reserva do time. Nona posição, Declan Rice, campeão da Liga Conferência, né, UEFA Conferência, né? Quarta de final na Copa do Mundo, fez uma boa Copa do Mundo, mas quase caiu na Premier League, tá? Em nona posição. Décima posição, McAllister, argentino, vencedor da Copa do Mundo com a Argentina, uma ótima temporada pelo Brighton, que foi sexto colocado aí na Premier League, se é um sexto ou quinto. E décima primeira posição para Jesus Navas, lateral direito do Sevilla, campeão da Europa League, né, como todos os anos o Sevilla é, e fez uma temporada que oscilou bastante aí pelo Sevilla, então, né, esse é o ranking. Então, o peso aqui, da distribuição dessas colocações, cara, o peso ficou para os títulos dos campeonatos da UEFA, né? Então, assim, eles quiseram premiar o Rice, que foi campeão da Liga Conferência, quiseram premiar o Reis Fusnavas, que foi campeão da Europa League e tal, mas, cara, acabou meio que cuspindo no próprio desempenho dos jogadores ali, né, cara? O desempenho dos jogadores que desempenharam dentro das competições da UEFA. Não é porque foi campeão que simplesmente tem que ser tirado, entendeu? Enfim, ó, só para você ter ideia, o Vinícius Júnior, ele não foi campeão de títulos importantes, né, obviamente, mas foi o grande jogador do Real Madrid, Tom Modric, com 55 jogos, 23 gols e 21 assistências na temporada, cara, são 44 participações diretas em gol em 55 partidas, é uma média de 0,9, 0,85, uma coisa assim, tá? O Rodrigo, que também está fora, né, não foi nem cotado, mas, enfim, só para entender, com números muito bons também, 57 partidas, 19 gols e 11 assistências, também tem uma participação muito boa, 30 participações diretas em 57 jogos, né, aí já cai para 0,6 a participação do Rodrigo, mas, enfim, ainda assim, é uma participação muito boa, você é mais de meio, números muito bons, tá? Mas a UEFA, com essa sede de querer premiar os jogadores que participaram de seus campeonatos continentais, principalmente a Liga Conferência, que é um campeonato bem legal de assistir, tá? A Conferência League, que foi o título do West Ham, foi um campeonato bem legal, o jogo da final ali, o West Ham foi campeão, foi um jogo bem divertido também, a Europa League também tem seus momentos, né, a Champions League nem se fala, mas deixaram o Vinícius Júnior um dos principais expoentes de todos os campeonatos, das competições UEFA, dos campeonatos nacionais também que ele disputou, e com uma Copa do Mundo não incrível, mas razoável, foi um jogador importante do Brasil na Copa do Mundo, eu acho que ele foi extremamente injustiçado e, no detalhe, perseguido, cara, perseguido. É lógico que a UEFA não... Olha, vamos tirar aí porque ele luta contra o racismo, etc, ele é uma voz importante, sabe? Sei lá, acho meio complicado, mas você acaba pensando nessas coisas, né? Aí você olha pra lista toda de 11 jogadores, 10 são brancos, cara. Então, você... E você ainda bota importância. Eu entendo, por exemplo, o Mbappé na sexta posição, acho justo, tá? Acho justo, mas pra mim ele não estaria à frente do Vinícius Júnior pela temporada, não. Fez uma Copa do Mundo excelente. O peso da Copa do Mundo realmente tem um peso gigantesco, pra mim, inclusive. Eu sempre falei que a Copa do Mundo, pra mim, é o campeonato mais importante que existe, e realmente é. A Copa do Mbappé foi muito boa, ele fez 8 gols na Copa do Mundo, cara. Desde o Ronaldo Fenômeno, o artilheiro da Copa do Mundo não chegava nesse número. O Ronaldo foi com o artilheiro da Copa em 2002 com 8 gols. Mas, mesmo assim, a temporada do Vinícius, mesmo sem títulos, foi melhor que a do Mbappé, cara. O Mbappé teve uma temporada boa jogando na Ligue 1. Tudo bem que teve o título da Ligue 1, mas o Vinícius, pelo menos ali, rondando a mesma posição, ou abaixo do Mbappé uma posição, ou acima do Mbappé uma posição, não teria... não seria nenhum absurdo. Por exemplo, o Brozovich, o McAllister, sabe? O Jesus Navas, o Rice, pra mim, eles não teriam que estar nessa lista aqui, tá? Talvez, quem mais merecesse aqui, de todos, seria o McAllister e o Rice, tá? Mas, justamente, na décima e na décima primeira posição. Não o Rice em nono, né? E o McAllister em décimo, ok, ou décimo primeiro, não teria problema. Agora, o Brozovich, o Jesus Navas, até o Modric, cara, pra mim, não teriam que estar na seleção da temporada, não. Na seleção, não. Nos 11 melhores da temporada. Acabou, sendo um tiro pé da UEFA, acabou, mais uma vez, uma justiça da confederação, né? Internacional de futebol da Europa, aí, né? Jogando contra o seu próprio patrimônio. Um jogador que foi extremamente importante, foi semifinalista da Liga dos Campeões, jogou muita bola e fica fora. O Salah, por exemplo, quando fez o mesmo, não sendo campeão pelo Liverpool e não sendo campeão da Champions League, nem do Campeonato Inglês, teve um ranking muito melhor, se eu não me engano. Se eu não me engano, naquela época, o Salah ficou em terceiro lugar, sem ser campeão, com números parecidos, um pouco melhores, até, individualmente, do que os do Vinícius, mas números muito bons, expressivos, que, pelo futebol apresentado pelo Salah, na temporada 18-19, se eu não me engano, acabaram credenciando ele mesmo, sem os títulos importantes, a vislumbrar o título de melhor do mundo, porque, realmente, ele jogou pelo título, né? A gente tá falando de um prêmio da UEFA aqui, mas, nesse prêmio da UEFA, por exemplo, o Salah, se não me engano, ficou na terceira, na segunda posição, na época. Ou seja, o critério muda, e ele é volúvel demais, dependendo da temporada, não existe um critério que é fixo. E até com a entrada da Liga Conferência, que entrou depois agora, é uma liga recente, mesmo assim, pelo desempenho individual, por mais que o desempenho coletivo não tenha rendido frutos para que o Vinícius Júnior pleiteasse uma posição muito mais, muito mais acima, pelo futebol apresentado a nível individual, o mínimo que ele tem que pegar aqui é top 7, tá? Mas, enfim, ficou de fora, e mais uma injustiça envolvendo o Vinícius Júnior. Mas eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários, você acredita e concorda comigo, ou você acha que não, que o Vinícius Júnior não merecia estar nessa lista, ou não merecia estar nesse ranking? Quero saber a sua opinião dizendo nos comentários, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo, e tchau, até o próximo vídeo.